Mulher, tu não sabe o que eu acabei de ver? O que? Um comilheiro de urubu, mulher, rodeando aqui a casa E o pior que subiu o fedor de carnicia agora, misericórdia Quando eu entrei aqui, esse cheiro foi piorar Eu não tô sentindo nem o fedor, deve ser teu nariz que tá f*** Eu me mandei, chega tá embriando o estômago Mulher, tu tá lavando teu tarot? Papete, se eu não tô usando essa peça, papete de nada Tem 10 anos, se tu não brinca usa a peça, pra que que eu vou lavar? Que é mulher, como é que tu não tá lavando teu tarot independente, mulher? Se tu usa, eu não uso essa peça, tem que lavar Que eu não tô parecida que eu sinto cheiro de podre, não É, fica falando aí só, que eu vou lavar a casa de nada Ave Maria, não tem que engordinar essa peça O que foi que voltou assustada? Eu tava saindo, foi pra comar de nada Quando eu olhei pra cima, eu comi ele de urubu, vim pra cima de mim Vem, não vem, tu tá p***, ninguém tá te chupassando não Vai tomar um boi, essa é vergonha de a pé Música 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 Música